E aí sim, aí sim, aí tem um negócio pra nós refletir agora, hein? Eu acho que agora, ó, depois dessa pandemia aí, essa quarentena aí, esse uso de máscara que vai virar moda, meu, um negócio assim que é foda, porque é que todo mundo cumprimenta, todo mundo não, né? Uma parte aí cumprimenta assim, você vai, aí é joca em pô, né? Você vai, joca em, aí o cara, todo mundo põe só pedra, você tem que pôr pedra, se você não pôr pedra, a pessoa vai ficar brava, entendeu? Fica bravona ou bravinha, o que que é? O vírus é pulga? É pulga, tipo, ele só passa assim, E aí? E aí, gatinha, né? Não, não, não toque em mim, não, safá, não, 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 toque no dedo. Isso, vai assim, já queimou, hein? Vamos jogar, já queimou? Já queimou, você conseguiu me ouvir? Eu tinha que tirar a máscara, né? Não, tá bem, tá bem, tá bem, isso, agora eu tô aqui, tá bem, isso, agora tá aqui, vai. Ai, caralho! Tchau, tchau, não, 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 tchau, falou, 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 se for, ele só passa se você abrir a mão, se você fechar a mão, ele, opa, o vírus, não, não pode, não pode, não, não, não pula, porque a mão dele tá fechada, é o escudo, é o escudo, né? Escudo, escudo do que? Escudo do que? O, 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 o soco? É, porque quando fecha assim, é proteção, entendeu? Aí ele não vem. Ou ele pensa que você vai dar um, o vírus vai dar um, vai tomar um soco. Ah, eu também. Pode ser, né? Ele deve falar, não, ele vai me agredir, então ele vai ficar aqui, porque ele vira uma pulga, né? Ele pula, entendeu? Aí se for assim, com a mão aberta, ele acha que você vai dar carinha a ele. Aí tem que ser assim, é, eu acho que eu entendi, eu acho que se você fazer assim, ele acha que a cultura vai lá, ele fala, ih, mano, não tá mó itai, vai, entendeu? Assim, né, é um jab, entendeu? É jab, direto, aí você vai ter que fazer assim, né? Porque você faz assim, ah, que porra de vírus é esse, né? As pessoas viajam, aí tem uns que, aí vai tocar assim também, né? Assim, ó, ei, toca aqui, toca aqui, mano, você é louco, tá foda, né? Tá foda isso aí, é proteção, é recomendação, vamos fazer o que o chefe mandou, o chefe mandou, o governo mandou, o EMS mandou, aí faz, pega a boca e com a cabeça, entendeu? Aí vai indo, entendeu? Agora me lembrou uma coisa também que foi no hospital, aconteceu. Quando eu fui lá, vou até mostrar como que foi, ó, vai vendo, vai vendo, aí chegou lá pra, aqui, aqui, tá o corredor, as pessoas sentadas aqui, e a porta aqui, tá ligado, finge que a porta é aqui, entendeu? Finge que a porta é aqui, eu vou sair, tô médico, entendeu? Aí ele saiu, aí ele olhou, quando ele olhou, ele viu uma par de gente, já se sentado assim, aí dá aqueles cinco segundos nele, tipo, porra, mano, esqueci a porra da massa, tem uma par de gente aqui, uma par de véia aqui, mano, vou pegar a corona, vou pegar a corona, né, ele já meteu a mão na bolsa assim, tirou a mão, tirou sem luva, tava sem luva, médico, hein, tirou, sem luva, do bolso sujo, vai saber o que passa ali, né, fungos, a porra toda, vai lá, tirou, aí pôs a máscara, aí saiu todo meio feliz, pá, não sei o quê, nem olhou pra trás, nem olhou pra trás, entendeu? Parecia que tinha o peito do Arnold, assim, pá, não sei, mas quando ele asa de puma, ele cagou, ele ficou assim, ó, deu aquela travada nele, nenê bem básica, mas é isso aí, eu acho que, tipo assim, vai ser o bom que pode ser, o bom, ou não, né, aquelas pessoas na área da saúde aí mexem com comida, você vai lá, o cara tá lá, tá com luvinha, tá com máscara, então, tipo assim, não vai dar aquela cuspidona, não vai dar aquela passação de mão de vinho, no saco, meti a mão ali, pôr uns petele lá na comida, eu acho que vai ser mais difícil, o pessoal tá mais preocupadinho, né, tá mais preocupadinho, eu acho que sim, entendeu, eu acho que sim, tipo, eu espero que sim, né, vai dificultar, pelo menos o pessoal tá mais, você vai comprar carne, ô, pega essa cara, eu vou meter a mão, vou meter a mão, pode meter a mão, não, pode meter a mão ou não, entendeu, então tá mais assim, entendeu, eu acho que tá da hora, tá da hora, vamos ver, espero que continue aí, apesar que agora que os pessoal tá, tem os pessoal que cagavam no limpar, não lavavam a mão, agora tamo fazendo, né, legal, continua isso aí, limpar a mão, lavar a bunda, também tem tudo isso aí, né, não é só passar álcool, porque agora todo mundo sai do busão, né, mete a mão na sujona lá, beleza, aí depois vai lá, aí pega, até os pessoal ficam felizão, né, passando assim o álcool em gel, parece que... que é outro... É, nossa, caralho, eu tô livre do vírus, pá, o vírus, ai, você é louco, deixa eu parar e passa assim, tem um amigo, tem um amigo que ele falou da regra dos 3 segundos, a máscara caiu no chão, tá ligado, você tem 3 segundos pra pegar a máscara, senão ela contamina, mano, é a regra dos 3 segundos, ele cai assim, opa, regra dos 3 segundos, vem que eu peguei em 3 segundos, aí ele vai no elevador assim, ele faz assim, ó, aí eu vou lá, caralho, é assim logo, a pedra é logo aqui, entendeu, aí ele fica, ih, mano, você tá contaminando o negócio aí, que pariu, vai, vai, para de viadagem, o vírus agora é pulga, não, mas tá assim, mas tá assim, vamos ver, vamos ver, eu quero ver, mas até onde vai, principalmente encontro de mulher, homem, gay, tudo, ética, tudo que for aí, se for no encontro, se tiver a máscara, não quer tirar a máscara, ele sai fora, porque não vai rolar beijinho, não vai rolar beijinho, não vai rolar abraço, não vai rolar beijão, não vai rolar beijão, porque a pessoa vai tá lá, mas vai ficar, é, o vírus, vai passar vírus, entendeu, aí fica ligeiro, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar, então é isso aí, é isso aí, é isso aí, comenta aí, e é nóis, opa, opa, não, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu nada, o boneco, é louco,